Essa é a tropa do KN, que bota pra fuder Os caras são foda, eles vão te enlouquecer Os caras são foda, eles vão te enlouquecer DJ KN não te ama, mente pra você Patrocino, lança, só pra poder te comer Patrocino, lança, só pra poder te comer Patrocino, lança, só pra poder te comer E não é vinha de Vila Velha, quer um lança, quer um lança, quer portar negócio Vem sarrando no revoltado, vem sarrando no revoltado A famosinha do Insta gosta de me ver armado Vem sarrando no revoltado, vem sarrando no revoltado Vai dando puxão no lança e depois no baseado Vem sarrando no revoltado, vem sarrando no revoltado A novinha de vila velha gosta de me ver armado Vem sarrando no revoltado, vem sarrando no revoltado A famosinha do Insta gosta de me ver armado Vem sarrando no revoltado, vem sarrando no revoltado Vai dando puxão no lança e depois no baseado Vem sarrando no revoltado, vem sarrando no revoltado A novinha de vila velha gosta de me ver armado É o KN de vila velha que vai mandar aqui pra tu A novinha de vila velha que vai mandar aqui pra tu A novinha de vila velha que vai mandar aqui pra tu A novinha de vila velha que vai mandar aqui pra tu A Novinha de vila velha que vai mandar aqui pra tu A novinha de vila velha que ela lança, que é uma lança! Uma arma de TKN, mete chugo, filha da puta Hi hi A CIDADE NO BRASIL